Vendida e lacrada Ele está com um presentinho no carro Com um presentinho Vendida e lacrada Essa também é 458 Itália Olha o motorzinho Mas aquela é muito mais louca Muito louca Olha os freios Olha o detalhe do vidrinho traseiro A curva A fé Aqui as opções de banco De forração De freios Os volantes E rodas Deixa eu colocar aí no bolzinho No Brasil Brincando Brincadeira Brincadeira Isso é conversível Califórnia? Será? É Califórnia? Maravilhosa Maravilhosa Essa vermelha Está entregando para o cara Aquela Ferrari E aí E aí Bem-vira Bendíssima Obrigado.